Deixe-me nascer, espero crescer e virei mais A nossa estrada era tão larga, mas deixei demais Fui tudo de mal no meu coração, sofrendo por você Fui tudo de mal no meu coração, sofrendo por você Era ideal, e era tão belo, e era honrada E fora tão beijo, e pela vida de seu lugar Serão isso, e pela vida de minha namorada Estão de repente, esquecendo a gente, hoje é que não existe Fui tudo de mal no meu coração, sofrendo por você Fui tudo de mal no meu coração, sofrendo por você Fui tudo de mal no meu coração, sofrendo por você Fui tudo de mal no meu coração, sofrendo por você Fui tudo de mal no meu coração, sofrendo por você Fui tudo de mal no meu coração, sofrendo por você Fui tudo de mal no meu coração, sofrendo por você